E hoje, hoje é a festa de Natal aqui, da Beija-Flor, pras crianças. E olha a Anitta lá. Boba aqui, só dançando Anitta. Vem que vem. Vem que vem. Vai, ó, uuuh! Bora! Isso tudo é a moda Anitta. Ó, ó. Opa, opa! Opa! Ei! E ela reúne a multidão. É muita gente aqui, gente. Uma loucura total. Uuuuh! E essa festa de Natal, oferecida pela Beija-Flor, pras crianças. É muita criança. Vai! É isso aí, ó. Tão gostando da festa? Tão! 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 Invertindo aqui. Quantos anos ela tá? Três. Já virou, ó, já tá dançando a Anitta. Vamos que vamos. Tô adorando. Muito bom, muito bem. Bom, gente, com isso, o Natal tá começando. 2014 tá indo embora e 2015 tá chegando. Vamos continuar porque tem muita coisa por aí. Me conta um pouco dessa festa, me conta. Você tá bonita, não tá? Pô, linda, tá? Energia. Natal de Milópolis, gente trouxe de presente a Anitta pra criançada. A criançada tá se divertindo dançando, dançando. E eu acho que a música une as pessoas. Verdade. Anitta, gente bonita e o gente carioca, né? E me fala aqui, quantas pessoas tem hoje reunidas aqui? 3.500, 4.000 pessoas. Bom, gente, o Diego, pra quem não sabe, faz eventos e mega eventos. É, a Top 3 tá investindo agora em shows, né? Além da locação de mão de obra. A gente tá fazendo agora, já fez Preta Gil, tá trazendo a Anitta aqui, vamos trazer a Ludmila em janeiro. Agora a gente tá investindo nisso. Sucesso e se a pessoa quiser te contratar, como é que ela faz? Então, a Top 3 produz eventos, faz locação de mão de obra. Telefone é 2569-3789. A nossa sede é na Tijuca, na São Francisco Xavier. Nosso site é top3eventos.com. É só chamar que a gente faz. Eventos e promoções, a verdade é essa. Faz e acontece nesse Rio de Janeiro. É ele, é ele. Mostra aqui o que você sabe fazer ali no palco. Agora? Vamos a morena. Então vamos na clássica? Tá. Meu Deus, seu vulcão, seu furacão. Meu Deus, isso não é mulher, isso é avião. Um jatinho, talvez. Quantas pessoas que dançam? Bom, nós somos hoje em duas meninas e cinco meninos. Hoje são sete bailarinos. Meu Deus, isso é uma dupla aqui. Poderosa, hein? Como é seu nome? Patrick, é Patrick. Deixa eu só tirar e olhar teu rosto. Patrick, mostra ali um pouquinho o que você sabe fazer no palco. No palco. Ui, ui, ui. Que delícia. Fiquei nervosa. Há quanto tempo você tá dançando com a Nina? Há um ano e um mês, mais ou menos. Direto, sou o seguido. Eu danço com ela já há dois anos. É uma loucura. Uma loucura. Hoje, hoje, eu acordei em Recife, passei o dia em São Paulo e vou dormir no Rio de Janeiro. Só hoje. Não, gente, e todos os fãs, a galera que gosta do nosso trabalho, principalmente do trabalho dela. Eu queria me desejar boas festas, um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, tudo de bom pra vocês. E continue acompanhando o nosso trabalho, que vem coisa nova por aí. Beijo. Igualmente. Um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo pra todo mundo que curte o nosso trabalho, que curte a brada da Anitta. Tudo de bom, sucesso, força nos projetos. É isso aí. Bola pra frente, 2015. Bola pra frente, 2015. Mas sempre dias 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 Música Obrigada, beijo gente carioca, obrigada. Muita saúde, muita paz e que as crianças sempre alegrem seu ambiente como alegra aqui, a quadra da Beija-Flor. É muito, muito gostoso a gente poder oferecer isso para as crianças e ver que as crianças são, com certeza, os futuros homens que decidirão e mulheres o nosso destino no Brasil. Contigo, resto.